Por quanto tempo o consignado do Auxílio Brasil ainda ficará ativo? Então vem comigo, entenda essa transição pessoal, tudo bem com vocês? Tem muita gente me perguntando por quanto tempo o consignado do Auxílio Brasil vai ficar ativo. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís. Bem pessoal, sabemos que desde outubro do ano passado está disponível, só que agora com a posse do novo presidente que remete à volta do Bolsa Família que já está em processo de regulamentação e de oficialização. E com isso, meus amigos, a transição entre o programa tem gerado muitas dúvidas nos segurados sobre, de fato, essa continuidade do consignado do Auxílio Brasil para este ano. Então o presidente Lula informou que essa oferta do consignado do Auxílio Brasil nesse momento está suspenso, está a partir deste ano. A decisão, gente, ela já foi tomada com base na alegação de que vários segurados do programa contrataram aí essa linha de crédito. Eles estão muito preocupados com o endividamento e podem comprometer gravemente a renda familiar. Então essas novas contratações do consignado, né, do Auxílio Brasil, gente, já estão bloqueadas, tá? Infelizmente, nesse momento, não é possível fazer novas contratações. Por outro lado, os contratados ativos devem ser honrados, pois não serão suspensos, né, e nem modificados os seus benefícios. Portanto, gente, quem obteve esses recursos por meio do empréstimo continuará pagando a dívida e também tem uma proposta do governo, né, uma medida provisória para ter o perdão dessa dívida. Então deixem nos comentários o que vocês acham que é viável esse empréstimo do Bolsa Família, mesmo aí que praticamente, né, com a metade, que o valor do Bolsa Família praticamente é metade do salário. Então vocês acham viável, acham que é bom, né, o governo continuar liberando ou não acha bom devido se realmente, né, se esse benefício é uma quantidade pouca, ainda vai endividar mais. O que vocês deixem no comentário, que é muito importante a sua participação, gente. Por quê? Porque como nós somos influentes, né, influenciadores digitais, esse vídeo, ele chega até a Câmara dos Deputados, eles também acessam a plataforma do YouTube e eles vão ver, né, o pensamento de vocês para que, se for possível, continuar esse empréstimo consignado, né, do Auxílio Brasil agora se tornando Bolsa Família novamente ou não, né, porque a preocupação do governo é na questão do endividamento, que já é um valor, né, um valor bem reduzido e de repente a pessoa, ela pega o empréstimo ainda, então vai ser descontado aí mais esse benefício que ela já vai receber e ela vai ficar ali tendo essa dívida e quando ela pegar em mãos esse dinheiro ali, se bobear, ela vai ter apenas ali 200 reais para receber, 200 e pouco, então isso pode comprometer gravemente a renda familiar, né, dos brasileiros, tá bom, meus amigos? Obrigado pela sua atenção, espero ter contribuído com vocês, tá, tirando as suas dúvidas aí, então se inscreva no canal, tá, ative o sininho de notificações para vocês continuarem recebendo novos conteúdos todos os dias aqui atualizados, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!